Olá meus anjos, tudo bom com vocês? Estou de volta para mais um vídeo. Hoje o vídeo é de finalização, finalmente, né? Vem trazer aqui mais uma finalização pra vocês, né? Mas depois de muito tempo, né? Hoje eu vou fazer a fitagem com vocês, só que com outras técnicas, outros truques para não deixar a raiz dividida. Porque muita gente pergunta, como eu deixo a raiz assim, sem divisão, bem soltinha e tal? Então hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu faço, como eu faço, então vamos lá. Meu cabelo tá aqui lavado, hidratado, sem creme de pentear. Hoje eu vou usar esse creme de pentear aqui da Salon Line, o Super Frutas, da linha Maria Natureza, que já tem resenha aqui no canal, ok? Pra começar, eu vou passar um óleo de argã nas pontas, porque tem muito tempo que eu não faço isso, eu tenho esse óleo aqui de argã, então eu vou passar aqui. Isso me lembra muito o início do canal, porque eu sempre fazia isso. Passava um óleo finalizador nas pontas antes de finalizar. Então, gente, pra você evitar o seu cabelo ficar repartido, você vai ter que fazer uma repartição. Exatamente, porque se você pegar o seu cabelo e partir aqui assim e deixar ele secando, ele vai ficar assim até essa outra lavagem. Não vai ficar, você não vai poder fazer nada, vai poder jogar pro outro lado que ele vai ficar marcando aqui de novo. Então o seu cabelo pode ficar marcado, porque às vezes você criou uma única repartição, daquela bem marcada assim, e o seu cabelo não se mexe, ele não se movimenta. Então pra gente dar movimento pro cabelo, a gente pode dividir o cabelo em várias partes. Pra mim, a repartição principal do cabelo é aqui de cima, tá? É aqui do topo, porque se você repartir aqui, o seu cabelo ele vai ganhar movimento. Você vai poder jogar pra cá, pra lá. Outra dica também é não fazer repartições totalmente certinhas, sabe? Você pegar o pente e pentear e fazer aquela repartição assim, bem retinha, bem retinha. Não. Cabelo cachado não fica legal com isso. Você pode gostar, mas tipo, eu não gosto, eu acho que não fica legal. Repartição muito marcada, não sei se você tem penteados e tal, fica legal sim. Mas pra ele não ficar totalmente certinho assim, você tipo, desvia o caminho ali. Você pega o seu cabelo, ah, vou repartir aqui. E vai abrindo assim, sabe? Que ele vai ficar meio desigual, tá vendo? Isso daqui é que deixa o cabelo sem aquelas divisões marcadonas e certinhas. Também o seu cabelo pode estar acostumado a uma certa divisão, sabe? Meu cabelo era muito marcado no meio, sabe? Só que agora ele não tá tão marcado. Tanto que tem várias pessoas aí que o cabelo abre certinho no meio, né? Sem fazer nada. Então isso acontece porque você partiu tanto ele no meio que já ficou marcado. Então comecei a usar ele de lado, comecei a usar ele do outro lado, comecei a inovar nas repartições pra ele não ficar sempre marcado na mesma. E a dica que mais vai te ajudar, gente, eu acho que vocês já viram fazendo nos vídeos, que é justamente, cara, isso aqui é muito fácil, muito rápido e dá uma diferença, gente, que vocês não têm noção. Que eu vou repartir meu cabelo aqui, né? Então normalmente eu pegaria o pente ou então botaria o dedo e fazia assim. Só que não, gente. O que a gente vai fazer? Movimentos em zigue-zague ou pra qualquer direção que você quiser. Porque aí, ó, olha só como é que vai ficar aqui. Né? Vai ficar tudo repartinho em zigue-zague ou então se você quiser você pode pegar, tipo, de qualquer outra maneira, sabe? Por exemplo, ah, quero ele assim hoje, tá vendo? Isso aqui faz muita diferença, gente. Muita mesmo. Então o legal é que toda vez que você for fazer repartições, faz isso de uma maneira, tipo, despretenciora, tipo, ah, eu vou partir meu cabelo aqui atrás. Pronto, parti. Tem aquela coisa muito reta pra não ficar com aquela linha marcada. Então aqui atrás, eu costumo partir meu cabelo aqui em cima e duas aqui do lado, né? Então aqui atrás também faço aquele zigue-zague, né? É o cabelo assim de algum lugar e vou fazendo aquele zigue-zague assim. Bem, tipo, atencioso. Já reparti meu cabelo, agora eu vou pegar o creme e passar aqui nessa parte toda do lateral. E aqui dos lados eu não faço repartição em zigue-zague, tá? Porque eu não acho necessário. Eu acho que, tipo, é só pegar uma mechinha mesmo e pronto, já dividiu. Não fico fazendo zigue-zague em todas assim pra repartir. E também é legal você, tipo, variar nas divisões que você vai fazer. Por exemplo, eu só finalizava meu cabelo pegando assim, né? E ia pra baixo. Assim. E ia pra baixo. Só que depois eu passei a finalizar meu cabelo pegando mechas aqui de trás, sabe? Então, pego daqui, pego daqui e vou finalizando. Então vou variando. Então isso dificulta mais o meu cabelo de ficar com aquelas repartições muito certinhas. Gente, eu vou fazer a fitagem, tá? Pra você que não sabe o que é a fitagem é simplesmente uma finalização para cabelos cacheados, crespos e cacheados, né? E ondulados também. Consiste em dividir o cabelo em mechas, né? Mechas não. Em fitas. Em fitas. Então isso aqui é a fitagem, tá? Cada fitinha dessa daqui vai ser um cachinho. Então se você separar assim e quando ele secar, cada mechinha dessa daqui vai ser um cacho. Então isso é a fitagem, ok? Você pode fazer com os dedos, com uma escova, com pente. Eu prefiro com pente. Então eu separei uma mechinha e vou aqui fazer a fitagem. Pronto. Pra você que gosta de definição, você pode fazer isso e amassar o cabelo. Eu não amasso mais o meu cabelo, mas se você quer bastante definição, pode sempre ir amassando os cachinhos. Mas vamos lá, né? Eu vou fazer aqui a fitagem normal, né? Em todo o meu cabelo. Também vou variando, sabe? Vou pegando mechas de lugares diferentes e fazendo a fitagem, ó. É que eu não conheço a fitagem, gente. A fitagem nada mais nada menos que vai ajudar a modelar o seu cabelo, sabe? Porque o seu cabelo sem uma finalização, sem a fitagem, ele vai secar todo... Sei lá, vai secar normal, né? Por exemplo, aqui tá sem fitagem, aqui tá com fitagem. Imagine esse cabelo aqui secando sem fitagem e esse aqui secando com fitagem, né? Vai ficar mais definido, mais controlado, com mais cachos. E esse aqui vai ficar meio sem definição, meio tipo, o quê? Então a fitagem é muito boa pra modelar os seus cachos, né? E definir também. Olha como é que tá essa divisão aqui, ó, que eu faço. Tipo, eu vou pegando, eu vou pegando e não quero nem saber. Então imagine como é que vai ficar isso daqui quando secar, ó. Tá vendo? Aqui, ó, aquela repartição. Pode ir fazendo em zigue-zague ou então ir pegando mesmo de qualquer jeito que já ajuda muito. Já finalizei esse lado aqui, ó. Olha só como é que tá o outro lado. Então vou finalizar esse lado aqui agora e depois voltar para finalizar aqui em cima porque aqui em cima que tá o verdadeiro truque. Aqui desse lado eu vou fazer a mesma coisa e vamos finalizar aqui em cima, né? Eu levo agora. Finalizei esse lado aqui, ó. Finalizado. E agora vamos aqui para cima. Já passei creme, ok? Então igual nas laterais, a gente também vai separar várias mechinhas e fazer a fitagem. Só que você pode separar ela reta, né? Só que aqui tem tendência a ficar mais reta, tá vendo? Só que você também pode fazer aqui em zigue-zague. Todas as mechinhas aqui em zigue-zague. Então vai separando assim em zigue-zague, né? E finaliza e joga para trás. Esse zigue-zague eu costumo fazer só nas últimas duas mechinhas aqui da frente. Não faço em troço as mechinhas. Mas eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, né? Peguei aqui em zigue-zague, faço a fitagem e jogo para trás. Para quem gosta de muita definição é só você amassar bastante os cachos. Eu não amasso meu cacho porque eu acho que meu cabelo define muito já sem amassar. Então não amasso. Mas você que gosta amassa muito bem esse cabelo para definir mais. Mas ok, finalizamos o cabelo bonitinho, está tudo ali para trás mas não vai ficar assim, tá? Porque se você deixar aqui para trás seu cabelo ele vai ficar marcado, né? Vai ficar todo para trás assim, todo esticado. Então não. Então você vai dar aquela chacoalhada eu dou uma amassada assim às vezes de leve para não ficar essas partes lindas aqui, tá vendo? Então nesse momento você já vai soltando o cabelo da raiz, sabe? Dando aquela chacoalhada balança o cabelo assim joga para frente joga para trás para o cabelo ele não secar colado na raiz. O cabelo está bem soltinho, tá vendo? E como você vai deixar secando? Olha, para qualquer lado que ele ficar você deixa ele secando. Só que tipo, eu não vou repartir meu cabelo aqui e falar assim ai, vou deixar meu cabelo secando. Vai ficar menos marcado? Vai, mas ainda vai ficar com aquela repartição aqui assim. Então o ideal é que você deixe seu cabelo secando tipo, livremente, sabe? Eu jogo assim para trás jogando e dizendo que ele ficar ficou menina tá vendo? Ele ficou assim então vou deixar ele secando assim. É até bom você deixar seu cabelo secando mais ou menos no meio assim porque quando ele secar você vai poder jogar ele para qualquer lado por exemplo o cabelo secou vai jogar para esse lado vai jogar para o outro lado porque justamente a gente vai ter aquela repartição que possibilita o cabelo ter movimento né? Que é aquelas linhas assim e lá atrás. O importante é não deixar o cabelo coladíssimo na raiz e qualquer lado que ficar menina deixa jogou para trás ele voltou daquele jeito deixa assim pode ir movimentando joga para o lado joga para o outro agora ele vai secar aqui tudo naturalmente tá? E quando ele secar vou voltar aqui para mostrar para vocês como que eu arrumo ele né? Como que eu faço esse negócio de soltar a raiz para ele ficar totalmente sem a partição Ok, meu cabelo secou e agora como algumas partes ficaram durinhas do creme né? Eu vou amassar para tirar esse efeito de durinho Pronto gente dei aquela amassada e vocês podem ver que a raiz ela já fica soltinha tá vendo? Por aquele processo todo que a gente fez e tal ela já fica bem soltinha e olha só como é que fica ó Claro que vai dar para ver né? Alguma repartição mas ela é bem desigual é aquela coisa que eu falei ó meu cabelo estava para o outro lado eu posso vir jogar ele para esse lado né? E olha aqui tá mais marcadinho só que como minha raiz é lisa eu me vou brincar né? Vamos supor que o seu cabelo ficou grudado na raiz né? É só você vir com os seus dedinhos assim ó e ir soltando assim se você não gosta de volume é só você ir soltando mesmo tipo assim indo para trás para frente né? Dando aquela soltada na raiz para descolar do couro cabeludo muita gente me fala nossa mas como você deixa assim sua raiz soltinha é isso que eu faço gente mas as pessoas elas não gostam de volume às vezes a pessoa não gosta né? Então tipo esse voluminho aqui já é um grande volume para ela aí tipo ela fala ah eu não consigo mas não fica legal mas tipo é só isso ó deixa aqui na raiz vocês viram também que o meu cabelo ele secou mais ou menos no meio né? tá vendo? com essa partezinha aqui eu tô gostando do meu cabelo assim mais ou menos ao meio só que só fica aqui na frente sabe? aqui das outras partes não fica só se eu botar ele no meio e outra coisa que eu tô gostando também é tipo eu deixo essa parte aqui no meio mais ou menos no meio ou tipo assim e eu só pego a outra parte aqui de trás e jogo para o lado e aí o cabelo fica assim mais desigual tá vendo? como esse lado aqui é o lado que mais marca do meu cabelo vai dar para ver mas ó eu gosto de fazer isso também que o cabelo fica mais tipo hum não vê aquela marcação toda lateral assim sabe? quando você pega e joga assim todo para o lado às vezes meu cabelo fica assim naturalmente né? mas eu não tô gostando mais dele assim ou então desse lado aqui pego e jogo para cá olha só gente nossa basicamente é isso que eu faço gente para o meu cabelo não ficar com repartições tá? aqui na frente ainda fica assim essa repartiçãozinha mas é só jogar para algum lado aí que ela sai aí pronto só que como eu gosto do cabelo mais assim mais para o meio não tão para o lado eu gosto que fique assim eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas eu espero que vocês testem em casa e que dê certo também se você testar e gostar deixa aqui nos comentários sobre o que você achou dessas dicas muito obrigada pelo seu like muito obrigada pela sua inscrição muito obrigada por assistir até aqui um beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau